O evento de capacitação técnica, ele tem o objetivo de, de fato, capacitar com conteúdos e informações a rede. A partir do momento que a gente escolhe essa profissão, a gente precisa estar sempre motivado. Motivado a aprender, motivado a compartilhar, motivado a desenvolver trocas, né? E o Uno está sempre nos proporcionando isso, né? Com esses eventos. Só essa possibilidade de encontro mesmo, né? De colegas de diferentes instituições, de poder conversar sobre o material, sobre as práticas, sobre os alunos, enfim. As nossas dificuldades, as nossas ansiedades já é uma delícia. Será que eu estou no caminho certo? Será que o que estou fazendo está certo? Então, é o que eu sempre me pergunto. E, vindo para esse encontro, a minha intenção era trocar experiência com os colegas, né? Saber o que eles estão fazendo, como que eles estão aplicando esse projeto com seus alunos, para verificar se o que eu estou fazendo está certo. As nossas ideias servem para os professores e a ideia de outros professores servem para a gente também. Pensar nos conteúdos que a gente vai abordar em cada segmento e quais segmentos serão contemplados, tudo isso tem a ver com uma estratégia da proposta do momento que o Uno está e que a rede está. A gente veio para ouvir um pouco sobre a BNCC, saber quais são as novidades, né? E, chegando aqui, vi bastante novidades e também fiquei feliz porque algumas novidades nós já estamos cumprindo no nosso colégio. Então, não é nada de tão novo e assustador como a gente imaginava. Estou numa sala onde eu tive ali alguns desafios e eu acho que passar por isso é muito importante, né? Porque algumas vezes a gente está na nossa zona de conforto e eu diria que hoje eu passei por esse desafio de me desestabilizar um pouquinho diante de tão novos aprendizados. O professor que nunca trabalhou, ele tem essa oportunidade de explorar as ferramentas ali no momento e ver as possibilidades com os outros colegas também. E aí a gente entra na riqueza de novo da rede de quem sabe mais sobre o assunto compartilha com o outro e quem ainda não sabe vai também podendo colaborar com outros saberes que já veio anteriormente trazendo para o encontro.